Vamo fumaçar a cara desses filhos da mãe pra eles não arrumarem, não é nada Vamo fumaçar e vamo ruxar Vamo embolir esses imunos Sai dai, sai do chão, seus imunos Nossa, só na cara o menino Nossa, a gente tá jogando muito demais Fala galera, beleza? André, esse Tchelle aqui trazendo mais um vídeo comentado pra vocês E hoje galera, ainda mais vídeo de BF5 aqui no canal Galera, no vídeo de hoje eu vou tentar ensinar pra vocês aí como vocês melhorarem aquele Control Freak caseiro Uma versão que eu fiz, que eu desenvolvi e que eu achei que ficou muito show de bola Que inclusive eu acho que é ela que eu vou usar daqui pra frente Então eu vou mostrar aqui pra vocês Bom, primeiramente o que você vai precisar? Você vai precisar do Control Freak caseiro, da tampinha de detergente, né? Deixa eu tirar ela aqui, beleza? Você vai precisar da sua tampinha Você vai precisar de um analógico antigo Ou pode ser até um analógico novo de PS4 Esse aqui eu usei, esse analógico que eu usei aqui É um analógico de controle de Playstation 3 Playstation 3 não, de Playstation 2 Analógico de controle de Playstation 2 Antigo que eu tinha aqui, eu tirei os analógicos dele Bom, o que que você vai fazer? É bem simples Você vai cortar esse analógico aqui na base desse pescoço dele, mais ou menos Você vai tirar essa parte redonda dele Você vai deixar só a parte de cima, que é onde seu dedo entra em contato E esse é o pescoço do analógico Aqui eu já tenho outro analógico cortado E ele vai ficar assim, ó Vocês estão vendo? É dessa forma que você tem que deixar Feito isso, aqui no nosso control flick caseiro Na tampinha de detergente, o que você vai fazer? Você vai retirar essa parte branca Ó Você vai retirar essa parte branca E o que que você vai fazer? Você vai encaixar isso aqui dentro Só que de primeira A largura daqui desse pescoço Do analógico do PS2 Ele é o mesmo tamanho desse pescoço aqui da tampinha Então, o que que você vai precisar fazer? O que que eu fiz? Com a ajuda de um estilete Eu dei... deixa eu ver se a câmera vai focar aqui Eu acho... não sei se ela vai focar, ó Agora tá dando pra ver Eu dei uma raspada nesse pescoço dele Foi raspando Pra dar uma diminuída nele E fazer com que ele fique... fazer com que ele ficasse mais fino Do que a tampinha E aí sim, ele encaixa aqui dentro, ó Beleza? Fica dessa forma Ó Tá vendo? Vai ter que ficar dessa forma aqui, ó Ó como fica show de bola E pra fixar melhor Eu vou colocar uma super cola aqui E vou colar ele no... na tampinha Na base da tampinha Bora lá Ó Aqui, ó Vou colocar a super cola aqui no pescoço Do... do analógico Que eu tirei do PS2 Pronto Feito isso Vou só tampar aqui E agora eu vou colar aqui no... na nossa tampinha Na parte de baixo da nossa tampinha Pronto Vou só segurar alguns segundos pra deixar fixar bem Deixa eu segurar aqui, ó Tá vendo? É assim que vai ficar, galera Não sei se já fixou Espero que tenha fixado bem E vamos inserir aqui no nosso controle Olha como fica bonito Fica parecendo um control freak mesmo Tipo um... como se você tivesse comprado Aqui nós temos o nosso analógico E vamos encaixar aqui, galera E... Pronto Olha o resultado final, galera Deixa eu ver se encaixou direito E esse é o resultado final, galera Olha como que fica show de bola E tipo, fica muito, muito da hora pra jogar Fica muito confortável Eu já dei uma testada aqui Vou jogar mais vezes E fica muito show pra jogar, galera Vamos dar uma testada aqui no... Aqui no BF Tô aqui no campo de treinamento Deixa eu colocar o controle aqui pra vocês verem É que eu não sou acostumado a jogar com o controle aqui Sou acostumado a jogar com o controle aqui Vou tentar colocar aqui pra vocês visualizarem o controle Mas vamos lá, ó Fica muito show Fica muito show Mas, ó... ficou muito, ficou muito show, galera Ó a precisão Pra trocar de algo Daqui pra frente é só jogar, jogar, se adaptar E eu vou tentar gravar uma gameplay pra vocês Pra mostrar o... Control Freak 2.0 em funcionamento Beleza? Bom, galera, bora lá Vamos testar aqui o... Control Freak 2.0 Olha como ficou bonito Bora ver o que a gente vai arrumar nessa partida aqui, velho Feliz em funcionamento Vamos tentar... Forçar o combate à curta distância só de podada aqui ó só barulho de arma be podada vem foi meu deus meu time não avança vai querer avançar mas se eu lançar sozinho eu vou tomar eu vou tomar no fio fóssil avançar sozinho vamos avançar avançar pra aqui e o primeiro o cara aqui deu segundo tem cara dando a volta aqui para baixo a cara tá de Thompson é rasgou vou colocar a suome aqui galera vou colocar a suome aqui que esse mapa é muito combate curta distância a suome aqui vai eu tô sem squad eu vou colocar aqui a nossa suome agora eu quero ficar desse lado pra eu nascer aqui contigo parceiro eu peguei o cara aqui em cima tá cheio de mediante por aqui eu não sei por onde eu avanço acho cara tá travando velho tem cara deles aqui em cima ah não velho o cara tá bipodado que ódio velho que ódio que isso me dá mano na moral esses imundos que joga assim velho aprender a jogar vai daí ô seu bipodado imundo porra vai aprender a jogar vai se movimentar rapaz moro vamos fumaçar uma saque para restar o parceiro mano o controle está muito bom galera imagina quando eu me acostumar eu estou no período de adaptação e estou vendo que o bagulho está muito bom imagina quando eu me adaptar melhor não me trava do seu desgraça a ele é o ator tem mano tem um cara deitada aqui em cima de até boys ano vi que filho da mãe cara que joga assim velho na moral é um filho de uma mãe cara que joga assim Deve se apanhar só na cara Bora lá Olha o cara de atebote, tá matando todo mundo Eu vou pegar esse filho da p*** aí, na moral Olha isso, velho, matou mais um É um imundo Sai do bipé também Sai do bipé, seu imundo Levanta do chão e vai aprender a jogar, rapaz Bora lá, galera Pera ali, ó Se o pau virou, galera Se o pau virou, a gente vai ter que subir Consegui meter o pé Quero vir atrás só pra tomar Boa Deu uma esquivada legal nesse filho da mãe aqui E aí tiro pra caramba, mas esquivei A gente tá subindo aqui já Não sei se acerta minha granada lá em cima Acho que tem muito inimigo aqui, galera Mano, aqui embaixo tá cheio Que limpa, velho Que limpa, na moral Que limpa, garoto Contra o freak 2.0 tá monstro Sai que cara o bipodado ali Vamos maçar a cara desse filho da mãe Pra eles não arrumarem Vamos maçar e vamos ruxar Vamos engolir, seu imundo Sai daí, sai do chão, seu imundo Nossa, só na cara o menino Nossa, a gente tá jogando muito Ai, eu tava recarregando Tivei pegar o cara na faca Nossa, mas o control freak tá muito bom, galera Na moral, imagina que eu tô acostumado mais com ele Eu não sei até que tanto a gravação do meu celular vai gravar Pode ser que a facecam pare do nada Então, se ela parar é porque a bateria já A memória do meu celular esgotou Mas vamos continuar aqui, velho Vou botar o freguesinho 24 barra 4, tá muito show Os caras estão tudo pra cá, velho A respalda dos caras tá pra cá O cara tá tudo aqui, velho Ai, o carabinho aqui Dozeiro Ai, eu opinei Errei Não matei Ah, o cara tava aqui embaixo Eu não vi, velho 27 barra 4 O fregues tá show Vai acabar a partida, galera Nossa, o control freak tá muito bom, velho Vai acabar, eu não vou nem mais dar respawn Vitória vai ser do time masculino Aí, ganhamos Nossa, o control freak 2.0 Aprovado Ficou muito show Agora é só acostumar com ele Melhorar mais a gameplay Vamos só ver aqui o resultado No final da partida, galera Cadê? Ficou de 6,75 E o freg final 27 barra 4 Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Abraços e valeu Fui! Graças a Deus! Amém.